Foi realizada a solenidade de inauguração do Presépio Municipal, que agora faz parte do conjunto de bens que compõe o Natal Iluminado de Caxias, que remonta ao verdadeiro sentido do Natal, mostrando o nascimento de Cristo ocorrido há 2021 anos. O Presépio Rústico conta com 13 peças feitas em barro cozido e pintadas com resina. O Presépio recebeu a bênção do Bispo da Diocese de Caxias, Dom Sebastião Lima Duarte. Então são 13 peças que hoje são entronizadas aqui na Praça Duque de Caxias, ao lado do Memorial da Balaiada, para enriquecer ainda mais o Natal Iluminado Reacendendo Corações de 2021. O momento contou com a presença de secretários municipais e de outras cidades, além de deputados estaduais, de representantes do Legislativo caxiense, que foram recepcionados pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil. O Presépio ficará exposto até janeiro de 2022. O sentido do Natal está no nascimento de Jesus e aquelas peças que envolvem o Presépio natalino é a certeza de que tudo aquilo aconteceu, de que mulheres, homens também fizeram parte de uma história, uma história linda que foi o nascimento de Jesus Cristo. Então aproveito a oportunidade para parabenizar a gestão, Fábio Gentil, por esse olhar inovador, por esse ato de fé dentro da cidade de Caxias. Um evento simbólico para todos os caxienses, graças à nossa gestão, ao prefeito Fábio Gentil, que teve a ideia de começar o Natal Iluminado na cidade de Caxias. Nós estamos nesse momento maravilhoso. Estamos aqui inaugurando, pelo seu quinto ano consecutivo, essa beleza que está se transformando mais uma vez nossa Caxias com esse Natal Iluminado, que é uma bênção, é uma coisa maravilhosa, até mesmo para a questão do turismo em Caxias. Tragar esse presépio é a apresentação, é o novo momento que a gente vive depois dessa pandemia, pedindo que Deus possa abençoar aos caxienses e ao mundo como um todo, para que nós possamos reestabelecer a nossa normalidade.